Após a aprovação do novo Código Florestal em 2012, muitas oportunidades surgiram. Uma delas é a possibilidade de formar uma cadeia produtiva de restauração florestal. Mas temos no país infraestrutura necessária para isso? Quais são os maiores desafios e as melhores soluções? É sobre isso que vamos debater nesta edição do Panorama IPEA. Para conversar sobre o assunto, recebemos no estúdio Ana Paula Moreira da Silva, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, e Carlos Alberto de Matos Scaramuza, doutor em ecologia e diretor do Departamento de Conservação da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. Antes de iniciar o debate, confira as possibilidades de restauração ambiental definidas pela nova lei. Em 2012, o novo Código Florestal foi votado e aprovado no Congresso Nacional. A lei manteve os dois principais instrumentos do Código Florestal anterior, as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, porém com regras diferenciadas para pequenas propriedades. A nova lei regulamentou o cadastro ambiental rural como instrumento de monitoramento. Por meio dele, todas as propriedades rurais deverão ser cadastradas até maio de 2016. Como uma forma de cumprir as leis ambientais, o Código prevê também a restauração florestal, que poderá ser feita por meio de recomposição, isto é, plantio de espécies nativas ou por meio de regeneração natural. Além da restauração, o proprietário ainda poderá compensar a área de reserva legal, destinando uma área fora da propriedade rural para a conservação. O prazo definido para a adequação ambiental das propriedades rurais é de até 20 anos, em que os estados terão que monitorar e acompanhar essa execução. A partir do cumprimento da nova lei florestal, quando for necessário restaurar as áreas de preservação permanente e reserva legal, o que vai acontecer é que aqueles agricultores que não tiverem condições deles mesmos fazerem o processo de restauração vão necessitar do apoio de serviços e de produtos. Então, por exemplo, técnicos que possam orientar, de sementes mudas. Então, vai se criar uma cadeia de produção de sementes mudas, aqueles coletores que coletam a semente, de produtores que vão produzir as mudas e vender aquelas mudas, de técnicos que vão fazer o projeto de restauração. Então, tudo isso vem movimentar uma economia, que nós estamos chamando de uma economia da restauração florestal. Não é simplesmente um custo de restaurar essas áreas, mas também é um movimento de economia, de pessoas que podem ter uma oportunidade de trabalho, de negócios dentro disso aí. Bom, bem-vindos então, Ana Paula, Escaramuza. Escaramuza, depois de muito debate, então, a Lei 12.651, de 2012, que é chamada de novo código florestal, ela foi aprovada. Quais oportunidades, na sua opinião, se abrem com essa mudança? Bom, uma primeira oportunidade, eu acho que é a gente começar a usar, talvez, o nome correto da lei, o nome da lei é a Lei da Proteção da Vegetação Nativa, como uma forma até de valorizar os diferentes tipos de ecossistemas que existem no Brasil. A gente tem um traço cultural de privilegiar as florestas em detrimento dos campos, dos cerrados, e essa lei abrange todos os tipos de vegetação, seja nos campos, seja nos cerrados ou seja nas florestas. Isso é uma das primeiras oportunidades. A segunda que eu gostaria de destacar aqui nessa oportunidade é que, passado um ano do processo de registro no CAR, a gente já tem 100 milhões de hectares, que correspondem a quase 52%, 51% da área das propriedades agrícolas que devem ser registradas. Nesses 100 milhões, 38 milhões de hectares declarados são áreas de vegetação nativa. E a gente já consegue até identificar que são 7 milhões de reservas legais que não têm floresta, que precisam se adequar à legislação, e 1.7 áreas de preservação permanente que precisam ser restauradas, precisam ser recuperadas a sua vegetação original. Isso oferece, essa ferramenta, o SICAR oferece a possibilidade de uma gestão da conservação da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos que essa vegetação provém, abastecimento de água, equilíbrio do clima, biodiversidade para controle de pragas, da própria agricultura, a possibilidade de uma gestão dessa vegetação e dos seus serviços ecossistêmicos, serviços para a sociedade brasileira, de uma forma integrada, com uma capacidade de monitoramento, de planejamento, que não existe em nenhum país do mundo. Perfeito. Ana Paula, você acrescentaria algum outro ponto dessa legislação que você considera relevante? Sim. A gente fazendo o resgate, então, em relação aos instrumentos que a lei, no caso, ela conservou com as áreas de preservação permanente, que são as APPs e a reserva legal, a gente teve uma adequação nas métricas com essa nova lei. Essa adequação nas métricas resultou que a gente vai ter em torno de 20 milhões de hectares para restaurar. E a gente pensa que esses 20 milhões de hectares poderiam, ao invés de ser um passivo, como até então a gente estava sendo chamado, poderia ser uma oportunidade de negócio para, tanto para pequenos agricultores, como para coletores e outras pessoas que podem estar envolvidas dentro dessa cadeia para, no caso, de restauração. Agora, como a gente viu agora há pouco, o prazo para que os proprietários rurais se adequem é de 20 anos. E, nesse sentido, então, foi criado o Programa de Regularização Ambiental. Quais são os instrumentos desse programa? Como é que ele funciona de fato? Então, o Programa de Regularização Ambiental tem como principal instrumento dele a questão do monitoramento, que é o CAR, que vai ser o Cadastro Ambiental Rural. A questão desse monitoramento é uma novidade dentro dessa lei, porque até então a gente tinha um Código Florestal, a gente tinha uma lei florestal que ela dava, no caso, ela normatizava as áreas que deveriam ser, tanto em propriedades públicas, tanto na área pública como privada, que elas deveriam ser, no caso, protegidas, mas, no mesmo tempo, não havia existido um monitoramento. Esse novo sistema, ele vai ter a integração, então, dessas áreas, junto com... Tu vai ter uma visualização do que você precisa se adequar e do que não precisa. Isso é uma grande inovação que permite o monitoramento da lei. Perfeito. Mas, Caramusa, em termos de disponibilidade de mudas e sementes, né, para todas essas propriedades, para todo esse mercado, o que a gente observa é que ainda há uma certa instabilidade no mercado, fatores que ainda não estão bem definidos. De que maneira o governo pode ajudar a regularizar essa situação, a evitar um tipo de problema no futuro? Bom, um dos pontos-chave é uma política pública, uma instrução normativa do MAPA, a instrução normativa 56, que regula a produção de mudas e sementes. Essa Iene, hoje, ela trata da produção de mudas de eucalipto, de pinos, e de mudas de essências nativas também. Ao juntar esses dois grupos de espécies, ela faz com que a barra seja muito baixa para o eucalipto e para o pinos, e a barra seja muito alta para a produção dessas mudas de essências nativas que têm sido feitas. Então, uma das principais coisas que o governo tem que fazer num trabalho conjunto, envolvendo vários ministérios, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente, é promover a adequação dessa Iene 56 para que ela tenha requisitos crescentes, mas que não tenha uma barra tão alta logo do início, que inviabilize a produção de mudas e sementes. Acho que se o governo fizer essa parte, na medida que os programas, os pradas, os programas de recuperação ambiental das propriedades começarem a ser implementados, os termos de compromisso serem assinados, você vai ter naturalmente um sinal claro para o mercado e os viveiros, os coletores de sementes vão se organizar melhor para adequarem, para terem uma adequação dessa cadeia. Perfeito. Bom, a nossa conversa continua daqui a pouco. No próximo bloco, vamos debater a inclusão das comunidades tradicionais e dos pequenos agricultores na cadeia de restauração. Música 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 Voltamos com os nossos convidados para o debate sobre a restauração ecológica. Veja no vídeo a opinião de dois especialistas sobre a inclusão das populações tradicionais nessa cadeia produtiva. Eu vejo que a restauração ecológica, como vem sendo demandada e como vai ser demandada a partir do estabelecimento do CAR e depois do Programa de Regularização Ambiental, vai aumentar bastante. Agora, eu vejo que a restauração ecológica está sofrendo desse paradigma das cadeias produtivas. Então, tem sido muito debatida a questão da comercialização. Então, a gente vai comercializar a semente, vai ser comercializado o muda, vai ser comercializado o trabalho de restauração, o serviço técnico para fazer restauração. E quando, na verdade, a gente poderia ter um debate sobre como que o produtor, como o agricultor, como o proprietário da terra pode fazer sua restauração. E aí, a gente pode simplesmente desconstruir boa parte de toda essa cadeia da restauração. Então, eu vejo que a gente está com essa demanda pela restauração, abre-se uma oportunidade muito de a gente trabalhar com educação no campo, com empoderamento dos agricultores. O diretor do Serviço Florestal Brasileiro também defende incluir as comunidades tradicionais no processo de restauração ambiental. Extremamente importante a inclusão das comunidades indígenas e das populações tradicionais. Eles detêm a cultura e sabem fazer a recuperação dos seus ambientes. E aí, talvez, esse conceito de sustentabilidade seja ampliado agora. Você tem a questão do economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente equilibrado e culturalmente aceito, incorporado. Nós, por exemplo, o Serviço Florestal Brasileiro coordenamos junto com o Ministério Público do Estado da Bahia um projeto chamado Arboreto, que é um projeto de um centro de produção de mudas na região da Mata Atlântica, que já incorpora as comunidades tradicionais próximas ao projeto. Então, hoje nós temos um trabalho junto a essas comunidades, ensiná-los a produzir mudas de espécies madeireiras e não madeireiras. E essas comunidades atendem demandas do setor privado. Então, é uma inserção dessas comunidades junto ao setor privado, mas com independência. Nosso papel é apoiar, ensinar as técnicas e criar essa plataforma de distribuição. Ana Paula, como a gente viu aí na última entrevista, há então um desafio de se incluir, por exemplo, pequenos agricultores, comunidades indígenas também, nas cadeias de restauração. Na sua opinião, como é que isso se daria? Como é que esses grupos poderiam ser inseridos na cadeia? Então, essa questão do desafio, eu acho que o grande desafio nosso hoje é a gente ter uma economia florestal num país que ele é predominantemente florestal. A questão da inclusão, ela poderia se dar por várias formas. Uma forma, por exemplo, da coleta de sementes, outra forma em alguns outros processos também dentro da cadeia. Quando a gente fala de uma cadeia da restauração, a gente está pensando na cadeia desde a questão da coleta até a questão do plantio, então de alguma outra forma. Que, por exemplo, o plantio seria uma das formas de restauração que seriam possíveis. A questão da coleta de sementes, como ela é a base da cadeia, ela seria o primeiro elemento da cadeia. E uma coisa importante é que o que a gente tem hoje? A gente tem, por exemplo, o espaço produtivo, quando tu pensa. Tu tem uma lógica de que o espaço produtivo é muito pensado para a grande propriedade. Então, tu tem uma lógica de que a grande propriedade, ela não incluiu, por exemplo, o espaço produtivo não incluiu os pequenos produtores ainda, ou indígenas, ou outros povos, nessa questão econômica do espaço. Então, a gente pensa que o grande desafio que pode existir com essa lei é a questão deles estarem envolvidos nesse processo, desde a coleta ou então algumas outras etapas da restauração. E se você me permite concordar com a Ana, eu acho que um ponto fundamental que ela tocou logo no começo da intervenção dela é a questão do desenvolvimento de uma economia da restauração florestal, da recuperação da vegetação nativa. Eu acho que esse é o ponto chave, porque para um país que é metade da América do Sul, metade da população da América do Sul, com a diversidade de situações fisiográficas, naturais e situações sociais que a gente tem, não vai ter só uma única solução. A gente vai ter desde soluções que trabalhem para pequenas propriedades, para médias e grandes propriedades. Então, a gente tem que trabalhar na agregação de valor e na perspectiva de geração de renda, especialmente da reserva legal, dos serviços ambientais associados a isso, como uma forma de mostrar para os produtores que isso é mais um possível uso das terras, um uso alternativo do solo para a região, gerando renda para a propriedade dele. Agora, Escarama, o cumprimento que está previsto na Lei nº 12.651 vai se dar, em grande parte, pelo monitoramento proporcionado pelo Cadastro Ambiental Rural, o chamado CAR. De que maneira, na sua opinião, o CAR pode evitar novos desmatamentos ilegais? O CAR é a fundação, como a própria Ana também já tinha mencionado, de toda essa nova legislação, ao permitir que a gente possa ter um acompanhamento e esse planejamento, essa gestão da paisagem como um todo. Então, não é só uma ferramenta para monitorar a aplicação da lei, mas também para permitir toda uma possibilidade de planejamento. O desenvolvimento, para assegurar isso, estão sendo compradas coberturas anuais de imagens de satélites de alta resolução, de 5 metros, para permitir o acompanhamento e a validação desses registros. Os registros são declaratórios, eles precisam ser validados por amostragem ao longo do tempo pelos estados. Então, é a existência dessa base de dados que vai permitir com que todo o processo de licenciamento de novos desmatamentos, o acompanhamento da regularização ambiental, seja para a recuperação de pradas, o acompanhamento das cotas de reserva ambiental, que é um dos mecanismos também da lei que a gente não tocou aqui. E tudo isso depende de um cadastro poderoso, de uma base de dados de informação que permita o acompanhamento disso. O monitoramento por satélites tem se desenvolvido muito nos últimos anos, os dados estão ficando cada vez mais em tempo real, o uso de imagens de radar para resolver o problema de cobertura de nuvens, que é sempre uma dificuldade no monitoramento, está se tornando cada vez mais frequente. Temos um novo satélite, o Sentinel, com imagens de radar à disposição que vai ajudar nisso. Então, o CAR é a fundação dessa lei e por isso a importância desse processo de registro, já estamos na metade dele, com metade das propriedades, agora temos mais um ano para que as outras 47% de propriedades se registrem nesse sistema. E esses novos equipamentos vão proporcionar melhores imagens, então. Já estão sendo feitas imagens, já foram feitas, mas a ideia é que cada vez mais vocês tenham material de qualidade. Qualidade para monitorar e planejar. Eu insisto sempre nesse ponto que é uma legislação para usar os recursos naturais de uma forma sustentável à base do nosso desenvolvimento. Então, a gente sabe que recurso natural é a base da agricultura, cada vez mais se torna importante a questão de acesso a mercados, como o produto é feito. O CAR vai dar uma vantagem competitiva para a agricultura brasileira que não existe em país nenhum, porque ele vai poder assegurar que esse produto está sendo feito de acordo com o respeito à lei, os procedimentos. E também uma diversificação das rendas, porque ele vai poder ter acesso ao pagamento por serviços ambientais, o PSA, que vai vir pela conservação da vegetação. Mas, Paulo, e o passo a passo para a gente ter, de fato, uma cadeia de restauração no Brasil? Quais vocês acham, quais os passos que você acha que devem ser implementados ainda para a gente estabelecer uma cadeia? Então, os desafios que a gente visualiza, que são muitos. Começa pela questão da oferta dos insumos, dos produtos e, no caso, para a restauração, como a gente pensa em sementes e mudas. Hoje, você tem uma cadeia ainda que ela está menor, no caso, uma oferta menor do que a demanda. A demanda, a gente pensando em uma demanda de 20 milhões de hectares no período de 20 anos, você teria, e pensando que parte dessa demanda deveria ser, no caso, restaurada utilizando sementes ou mudas, você vai ter uma oferta menor do que a necessária para cumprir ela. Essa é uma questão. Além desse, você tem mais alguns outros desafios, que, por exemplo, a questão do marco legal. A gente tem um marco legal hoje muito voltado para a indústria, como o Scaramosa falou no início. A gente tem um marco legal, por exemplo, a questão de algumas instruções normativas e a própria legislação de sementes. Ela está muito voltada para a questão industrial e pouco voltada para o estabelecimento de pequenos proprietários rurais ou, então, pequenas comunidades também, dentro dessa lei, pensando em uma questão de uma cadeia. Outra questão é a questão da infraestrutura. Se a gente for pensar também no tamanho do Brasil, a gente não tem como pensar em termos de restauração é apenas um local, um local apenas para a produção de mudas e sementes. A gente está pensando em uma questão mais espalhada. Grande parte da produção hoje, ela encontra no sudeste, que, embora a gente for pensar em Mata Atlântica, ela vai demandar muito mais áreas, no caso, para cumprimento da lei, para adequação ambiental. Isso deveria ser mais espalhado pelas outras regiões, macro-regiões do país. Isso, isso também deveria ser mais espalhado. E a questão também dos incentivos, que hoje você tem poucos incentivos ainda para a questão do estabelecimento de viveiros, estabelecimento também da produção florestal e também para outras etapas da cadeia. Você não encontra muitos incentivos. Perfeito. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com uma avaliação da infraestrutura atual no Brasil para cumprir o novo Código Florestal. Estamos de volta com o nosso debate sobre o planejamento da restauração florestal no país. Bom, Ana Paula, como é que você avalia a participação do Estado no cumprimento do novo Código Florestal? Esse papel vem sendo suficiente? É possível ou é necessário alterar uma iniciativa ou outra? Então, uma coisa que a gente pode visualizar hoje é que o Estado tem muito mais papel normativo, se a gente for pensar na estrutura que a gente tem hoje, na questão das normatizações, das normas e dos deveres que, no caso, tem que se cumprir em relação ao Código Florestal e ele tem que passar a ter um outro tipo de papel, que um deles seria na questão das compras públicas, por exemplo. O que seriam compras públicas? Poderiam ser feitas compras de sementes por parte do Estado para cumprir passivos que existem, no caso, pode ser dentro de assentamentos, dentro de comunidades de conservação. Isso também solucionaria um outro problema que a gente tem hoje, que é na relação da demanda, que a gente tem uma demanda muito instável, que também não permite por sementes imudas, que também não permite, no caso, ao mercado. Ele tem uma maior estrutura, ele está muito organizado, e a gente conseguiria organizar dessa forma o mercado. O Estado também tem, acho que na mesma linha da resposta da Ana, Paulo, acho que tem papéis numa agenda positiva ainda que podem ser melhor explorados. Compras públicas é claramente um. O segundo é assegurar procedimentos administrativos simples e desburocratizados, fáceis, para permitir, por exemplo, o manejo sustentável dessas reservas legais. Então, a gente precisa evitar uma situação onde a lei permite que seja explorada a maneira, mas você tem uma série de dificuldades ao longo do tempo para ter as permissões adequadas para a exploração daquela madeira. Esse é um exemplo simples da importância de assegurar a coerência institucional entre as diversas normas e normativas, entre as normativas federais e normativas estaduais. Isso é uma atividade complexa. Então, a gente precisa assegurar, por exemplo, que a questão da recuperação seja incluída nos programas de extensão rural, os 144 programas de extensão rural do MDA que ele tem. Então, são formas, existem um amplo espectro de políticas públicas na agenda positiva que podem contribuir para isso e que precisa de ciência e tecnologia. Um outro exemplo, como reduzir os custos, como a ciência e tecnologia fornecer soluções de mais baixo custo para a restauração. Então, existe um amplo espectro de políticas públicas na agenda positiva que precisam ser orquestradas para a promoção desses processos de recuperação da vegetação. Agora, com o que temos hoje, caramba, em termos de normas e de perspectivas, na sua opinião, o Brasil caminha para ser um líder em restauração florestal? Acho que a gente tem muitas condições de assumir uma liderança nesse processo. A nossa ciência e tecnologia, a nossa pesquisa e desenvolvimento tem soluções muito inovadoras e de baixo custo para a implementação que nos coloca em uma posição vantajosa. Nós temos várias áreas onde o custo de oportunidade da terra é baixo, ou seja, a implementação da restauração florestal não só para o cumprimento da legislação da reserva legal da PP se apresenta como uma oportunidade vantajosa, com taxas de rendimento, taxas lucrativas positivas de 8% a 12%. Acho que isso também coloca, especialmente na Mata Atlântica, a restauração florestal como uma oportunidade de diversificação do uso do solo para os produtores, diversificação da geração de rendas. A gente tem uma outra oportunidade muito chave esse ano, que é o processo de negociação da climática. O Brasil tem que levar para Paris no final do ano a sua proposta de contribuição de redução de emissões do gás de efeito estufa. E a gente precisa debater nos próximos meses qual o papel que a restauração florestal pode ter nessa contribuição. Esse caso é o final agora de 2015. Final de 2015. E o terceiro ponto que acho que coloca a gente na oportunidade, a gente está num processo de discussão, de consulta pública, inclusive no site do OMA, de uma proposta, de uma política nacional, de um plano nacional de recuperação de vegetação nativa. Como a gente mencionou previamente, num país, numa federação, com um número de estados, com a diversidade de situações que a gente tem, a gente precisa ter uma ferramenta, um plano nacional que orquestre as ações dos diversos ministérios, promova as ações dos estados, porque isso tem que acontecer no campo, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Fazenda, Ministério do Meio Ambiente. Uma série de ministérios tem que se organizar e atuar de forma conjunta num plano consensuado entre todos os atores para entregar restauração no campo. Então, a gente tem esse debate, convido as pessoas a conhecerem melhor essa proposta. Ela está no site do MMA, www.mma.gov.br barra planaveg, que é a sigla como a gente costuma chamar, e consultem o plano, enviem as suas contribuições, tem um e-mail na página onde vocês vão poder fazer as suas contribuições para que a gente possa ter uma proposta melhor em condições de entregar essa recuperação que precisa ser feita pela lei da recuperação da proteção da vegetação nativa. Qualquer pessoa, então, pode participar. Qualquer pessoa, organização, estados, a gente gostaria de ter. A gente já tem quase 100 contribuições dos mais variados tipos. A gente gostaria, ainda tem, não definimos ainda um prazo de fechamento, ou seja, vocês têm tempo para consultar, ler o documento e fazer contribuições específicas para enriquecer essa proposta. Muito bem. Bom, queria agradecer, então, a presença da Ana Paula, também do Scaramuza, aqui no Panorama IPEA, e agradeço em especial a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri